Olá, eu sou Clésio Denardim, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu queria esclarecer as matérias que têm sido veiculadas na televisão nesse dia de 14 de junho de 2021 sobre o desligamento do Tupã. É verdade, nós estamos preparando um estudo para desligar o Tupã. Mas o Tupã é um computador que consome muita energia elétrica, ele necessita resfriamento à água gelada e, portanto, gasta muita energia elétrica. Nós já estamos trabalhando na alternativa. Nós já aprovamos no PNUD, que é um programa das Nações Unidas, um projeto para a compra de um outro computador de alto desempenho equivalente ao Tupã. A compra foi realizada dia 3 de junho de 2021, há quase duas semanas. O computador ficou avaliado em 729 mil dólares e será entregue entre 50 e 60 dias. Já estamos, inclusive, preparando a infraestrutura. Ou seja, sim, vamos desligar o Tupã, mas sim por um computador equivalente, mais moderno, mais eficiente energeticamente. Por favor!